Pra saber quem sou, pra mergulhar dentro de mim Sou mesmo Deus do céu, pra basculhar as minhas emoções e escanear a alma Somente Ele que sabe de tudo, sem pôr no papel Porque o meu futuro já é o que Deus tem pra mim, não o que meus inimigos querem E Ele antecipa o remédio quando eles me ferem Na hora que eu sou atingido esse remédio, sará meu coração Meu coração Chorar, eu choro sim Porque além das emoções, o Santo Espírito de Deus me quebrantou Já fui quebrado muitas vezes os pedaços, foi Deus quem me ajuntou Já fui ferido, mas nesse período, Jesus por mim lutou Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerras Ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra Eu trago em minha mão esquerda, escudo de poder Na outra espada da palavra, pra me defender Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho pior Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro Jesus me vem chorando e vem me socorrer Chorar, eu choro sim Porque além das emoções, o Santo Espírito de Deus me quebrantou Já fui quebrado muitas vezes os pedaços, foi Deus quem me ajuntou Já fui ferido, mas nesse período, Jesus por mim lutou Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerras Ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra Eu trago em minha mão esquerda, escudo de poder Na outra espada da palavra, pra me defender Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho pior Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro Jesus me vem chorando e vem me socorrer Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho pior Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro Jesus me vem chorando e vem me socorrer Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerras